Olá a todos, então esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais prático para a gente entender então um estudo de caso sobre alguns elementos dos nossos conteúdos, da nossa emenda. O primeiro caso pessoal, então a gente vai falar sobre uma seguinte empresa. Essa empresa então seria uma empresa de tecnologia, só que ela estava passando por alguns problemas na sua gestão de estoque. Então basicamente ela precisava melhor gerenciar os seus estoques para entender então o impacto que isso ia ter dentro das suas operações. Já imaginou uma situação onde então você vai a uma empresa e essa empresa não tem o produto que você quer? Já viu então uma situação onde nas prateleiras de algumas empresas só tem produtos que você não tem interesse? Então você foi em uma padaria, foi em alguma lanchonete e não tem o produto que você tem interesse? Nesse momento então as empresas elas tiveram algum problema durante a sua gestão de operações. Então a gente consegue perceber que as empresas elas têm algum problema, tanto nas suas operações como no relacionamento com seus clientes. Afinal de contas o cliente então não conseguiu o produto que ele queria. Então a empresa ela pode pensar em algumas formas para melhorar a sua demanda interna. Nesse conteúdo então a gente precisa entender algumas formas como as empresas elas vão buscar interpretar a demanda pelo seu produto e a forma como é que elas vão internalizar isso para a sua produção ou até mesmo para buscar com os seus fornecedores. Em um primeiro momento a empresa ela precisa buscar formas de entender as vendas que ela teve em períodos anteriores. Então uma análise histórica sobre as suas demandas vai trazer uma ideia de como é que anda o mercado sobre o seu produto. Então você vai buscar a influência que o mercado tem nas suas vendas. Isso a uma empresa se ela quiser ela pode buscar duas formas de fazer isso. Então ela vai tentar misturar tanto métodos quantitativos como métodos qualitativos. Nos métodos quantitativos a gente está falando sobre métodos estatísticos. A empresa vai buscar dados estatísticos, uma matemática até um pouco básica para entender então de que forma que a demanda sobre o seu produto tem acontecido. E uma pesquisa qualitativa seria uma pesquisa de mercado. Buscar então informações com os seus clientes para entender então do que você precisa para produzir os seus produtos. Se uma empresa faz isso então ela tem como resultado vários benefícios logísticos, produtivos e até mesmo com marketing com os seus clientes. Afinal de contas então quando você vende algum produto você mantém uma relação de confiança com o seu cliente. No momento que ele queria ele tinha o produto que ele desejava. Então se a empresa ela consegue fazer uma estimativa boa de demanda, ela consegue ter bons resultados produtivos e logísticos. Nesse caso então uma empresa ela consegue ter os produtos que ela vai vender ao ponto então onde ela não tem produtos em estoque em excesso. Ela não tem, ela consegue reduzir os seus estoques, ela consegue reduzir gastos desnecessários, consequentemente inclusive custos para os seus produtos. No final das contas uma gestão mais eficiente. Dessa forma então a empresa ela consegue ter melhores resultados interpretando o conteúdo de demandas internas. Certo? Pessoal, então esse foi um estudo de caso para a gente falar sobre o conteúdo de demandas internas e tentar entender aspectos mais práticos sobre eles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem então comentários nos fóruns, entrem em contato com os tutores ou até mesmo comigo para a gente falar um pouco mais desse e dos próximos casos. Obrigado. Obrigado.